E aí E aí Ai eu to quei Não Não Que isso? Que que eu fez? Que que se fez porra Eu te puxei Você me puxou pra baixo da plataforma cara Como isso? Deus, não sei, velho, só... Deus! Só corre, então. Só não forçou, não disse que era pra funcionar. Eu comecei a grudar na rampa. Ah, é o que? Eu fiquei assim, sabe, quicando, como se fosse um degrau. Aí ele me puxou, mano, fui para lá embaixo. Cheguei primeiro que vocês. Que cara bom. Que bem-vindo, calma. Nossa! Nossa senhora! Quebrou tudo ali agora. Puta que pariu! Eu vou comprar Coca-Cola. É... O cara até mutou. Ajuda aqui, por favor. Quebrou tudo ali. Como você vai comprar? Sua pessoa...